Alvo de críticas na internet após um grupo de estudantes aparecer cantando o hino da Venezuela. O que era para ser mais uma das ações de integração dos imigrantes que estudam nesta escola de Capivari de Baixo, no sul do estado, virou motivo de polêmica. A unidade do sul catarinense conta com 32 alunos venezuelanos, que foram encaminhados para cá com recomendação internacional e carta da Unicef. O perfil da escola divulgou na internet imagens dos alunos cantando o hino nacional da Venezuela, o que gerou críticas à diretora da instituição. Não existe lei no Brasil que diga que o hino estrangeiro não pode ser cantado. Ele pode, desde que obedeça algumas orientações, como por exemplo, ele tem que ser precedido ao hino nacional, porque é um hino do visitante, então a gente canta antes e após o hino nacional. A bandeira nacional sempre tem que estar em lugar de destaque. E todas essas orientações nós seguimos dentro da lei, então assim, a nossa consciência enquanto educadores está bem tranquila. Em nota, o município destacou que o projeto não tem viés ideológico ou político, e que a iniciativa de integração seria realizada para estudantes estadunidenses ou japoneses. Segundo a escola, o hino do país estrangeiro será mantido. Com o projeto, a Isabelle pôde aprender uma segunda língua, o espanhol. E é claro que a Aniel Kiz e a Johannes também compartilham da cultura brasileira, com história, tradição e gastronomia. Então eu acho importante a gente ter essa troca, porque além da gente aprender sobre tudo o que eles passaram, sobre tudo o que aconteceu, a gente também aprende a ter empatia e respeito, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode ter. Eu tenho muitos amigos brasileiros já, eu fiz amigos brasileiros, o colega fala, o que está falando? Pode me traduzir o que está falando? Eu traduzo o que estão falando com ela. Eu estou muito agradecida por elas e é muito bonitinho essa parte, faço isso. Muito boa, eu tenho meus companheiros, elas me ensinam coisas, elas jogam comigo, tudo são muito bons, é muito especial. A diretoria da escola reforça que não existe uma legislação que impeça esse tipo de atividade dentro da escola, e que por mais que ataques possam continuar, o trabalho de acolhimento só vai crescer daqui para frente. Dizendo que nós estávamos cultuando o país deles, coisas assim, que deixaram a gente bem triste mesmo. Se depender de mim, o projeto não para, se depender dos funcionários da escola, o projeto não para.